Olá amigos e amigas, como vocês vão? Tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês uma receitinha que eu andei de olho há algum tempo já pra fazer Eu andei vendo aí na internet, muita receita de pão, 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 pão rápido, pão fácil, pão de frigideira Enfim, eu andei vendo um monte delas, eu testei uma receitinha minha Fui mexendo um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, fui vendo um monte de receita Fui fazendo uma combinação e hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma que eu achei que ficou a melhor possível Entre as que eu testei, tá? Então eu vou trazer pra vocês um pãozinho na frigideira hoje Vamos ver como é que vai ficar isso daqui Bom pessoal, vamos começar aqui, peguei uma tigelinha aqui, vou começar a misturar nossos ingredientes, tá? Então primeiro, farinha de trigo, tá? Vou usar aqui 240 gramas de farinha de trigo Um ovo, tá? Um ovo médio, estava bem médio, médio mesmo, nem muito pequeno, nem muito grande Uma colherzinha de chá de fermento pra bolo, tá? Fermento comum aí que você acha em qualquer local, tá? Vou entrar com uma pitadinha, duas pitadinhas aqui de açúcar, ó Uma, duas E duas colheres de sopa cheinhas, tá? Ambiente, tá pessoal? Pra dar uma misturada aqui Então já vou dar uma batidinha aqui pra misturar isso daqui pra gente começar a entrar com o nosso leite Bom, já dei uma misturadinha, ó, ficou uma misturebazinha aqui Eu vou começar a entrar com o leite, tá? O leite, pessoal, dá uma pequena variada Eu aqui medi 150 ml, eu vou colocando aos pouquinhos e eu vou mostrar o ponto da massa que eu quero Então vou começar a colocar aqui E vamos misturando, tá? Mostro pra vocês no finalzinho ali, quando chegar no ponto que eu quero Eu falo exatamente quanto leite eu coloquei, que eu acho que vai ser mais ou menos isso daqui E o ponto que eu quero Bom, pessoal, vocês viram o ponto da massa? É exatamente esse ponto. Eu ali usei os 150 ml de leite Ele ficou um pouco mais líquido do que eu queria E aí eu coloquei mais duas colherzinhas de chá de farinha de trigo Então tem um ajuste fino ali no final, vai variar um pouquinho do leite que você vai usar Um pouquinho da farinha de trigo Tá, mas a proporção é mais ou menos essa 240 de farinha de trigo pra 150 de leite Peguem uma frigideira aí, pessoal, que dê pra tampar, tá? Isso é importante que vocês consigam colocar uma tampa nela Fogo desligado, eu nem liguei meu fogo aqui ainda Vamos dar uma bela buzuntada aqui, ó Em toda ela, tá? Inclusive na lateral, tá, gente? É importante pra evitar de, do nosso pãozinho agarrar Bom, agora, pessoal, vamos usar Usem a boca do seu fogão que for mais baixinho Que dê pra fazer aquele fogo bem baixo Coloque no mínimo, aquele quase, quase apagando mesmo, tá legal? Vamos primeiro entrar aqui com um pouco da nossa massa Bom, cobriu Ela vai crescer um pouco, tá, pessoal? Eu aqui agora vou usar um recheiozinho de mussarela Recheio bem simples, tá? Vocês aí podem usar o que vocês quiserem Carne moída, algum outro, algum embutido, enfim Vocês preferirem, algum outro tipo de queijo, tá? Eu vou entrar com queijo e vou entrar com um pouco de peito de peru que eu tinha aqui Pode ser outro da sua preferência Como referência aqui, pessoal, tô usando aqui umas 4, 5 fatias de peito de peru, mais ou menos E umas 100 gramas, mais ou menos, de mussarela Não deixem o recheio, pessoal, ficar muito alto, tá? Espalhem ele sem chegar muito nas pontas também Pra ele não escapar e sem ficar muito alto Então é isso, agora vamos cobrir E aí, pessoal, ligou o fogo, no mínimo Vamos deixar de cada lado aí, mais ou menos Eu diria que 6 a 8 minutos, mais ou menos Tá? Depende, vai depender um pouquinho do seu fogo aí Mas, mais ou menos nessa faixa, tá bom? Então eu vou ligar meu fogo aqui E vamos ver como é que vai ficar Bom, já ficou a primeira parte aqui Bora virar Vamos virar ele aqui, ó Já tá branquinho esse lado Eu aqui, pessoal, vou usar, tá? Um pratinho, vocês veem que já tá soltinho a massa Vamos lá, ó Olha aí que maravilha Vamos lá, vamos voltar ele aqui Gente, tá um cheirinho aqui, sensacional Ó Pronto Vamos tampar de novo, ó Lembrando, ó, pessoal, olha o meu fogo Quase não dá pra ver aí Tá vendo? Bem, bem baixinho mesmo Vamos voltar aqui Tampou Vamos esperar mais um pouquinho pra cortar Bom, pessoal Ficou pronto aqui Nosso pãozinho recheado Olha aí que maravilha Pra tirar ele daqui Eu vou usar o mesmo método que eu usei Pra... Ó, tá bem solto, tá vendo, pessoal? Pra virar Então vamos lá, ó Olha aí que maravilha Bora cortar pra ver como é que tá? Bom, como vocês viram Eu tirei Já dei um corte aqui, né? Como vocês puderam ver aí Vocês já viram como é que tá Tá bem quentinho, né? Uma coisa aqui que foi muito diferente De quando eu fiz da outra vez Eu não tinha feito aqui nesse fogão Foi o tempo Da outra vez que eu fiz Eu tinha demorado em cerca de uns 8 minutos De um lado E mais uns 8 minutos do outro Né? Mais ou menos Esse fogo aqui Ele é um fogo bem baixo Bem baixo Eu mostrei pra vocês na hora que eu virei Vocês viram como é que ele tá bem baixinho E eu demorei em torno Da primeira vez que eu virei Ele ficou quase 20 minutos Tá? Pra vocês terem um padrão Então tava um fogo realmente muito baixinho Depois que eu virei Ficou mais uns 10 Tá? Aí foi mais ou menos o mesmo tempo Eu subi um pouquinho E ficou mais ou menos o mesmo tempo Bom, a consistência tá maravilhosa Tá? Então eu vou cortar aqui Eu ia usar o garfo e faca Mas ó Eu vou tirar aqui na mão Olha aí Pra vocês verem a textura Como é que tá Ó Como ele tá macio Molinho Olha aí ó Ó O queijinho Tá vendo? Ó Fumacinha ainda Tá bem quente Então eu vou dar uma mordida aqui Vamos ver como é que vai ficar Tá cheiroso Hum Hum Gente Muito, muito bom Pera aí Muito bom Sensacional Fantástico Eu vou explicar pra vocês uma coisa Por que que eu fiz desse jeito, tá? Tem muito pão Que o pessoal dá uma sovadinha Deixa descansar e tal Qual é a intenção aqui? A intenção aqui é você fazer exatamente Por que que ele é de frigideira? Pra você fazer um pão rápido Pra você conseguir fazer a cordua Quer um pãozinho? Quer uma coisinha rápida de frigideira? Pode, você consegue fazer essa receita Ela é líquida Você não precisa sovar Você não precisa amassar Você pega Você joga direto na frigideira Se você aumentar um pouquinho O seu fogo Também dá certo Então é uma maneira mais prática Mais rápida Por isso que eu achei Esse tipo de receita melhor Pra esse tipo de pão de frigideira Tá? Você também pode, pessoal Fazer ele um pouco mais baixo Tá? Em vez de rechear ele Fazer ele só como pão Puro E aí faça ele mais baixo E acrescente um pouquinho mais de sal Porque ele já vai ser um pãozinho De sal Se for fazer recheado Faça desse jeito Faça devagar Pra ele cozinhar bem por dentro Dá até pra fazer doce também Acrescente um pouco mais de açúcar Dá pra fazer também Vai dar no mesmo Dá pra rechear também Tá legal? Então Espero que vocês tenham curtido Deixem aqui seu like Deixem seu comentário Digam pra mim Se fizeram Se curtiram Com as receitas Que vocês querem ver aqui no canal E se inscrevam Se inscrevam É muito importante pra gente Pra gente continuar Aqui no Cesar na Cozinha Mostrando essas receitas Fantásticas pra vocês Eu vou ficando por aqui Em breve volto Pra trazer mais uma receitinha Pra vocês Tá bom? E lembre-se sempre Cozinhe sempre Com muito amor Beijão, pessoal Valeu Tchau